É isso aí pessoal, domingo 11 de dezembro de 2016, estou aqui em Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista e também sobre o Trólebus de Santos. Mostrar pra vocês, aqui, olha, da última vez que eu vim, não estava muito diferente do que está hoje, mas hoje já temos aqui, vamos dizer, a rede aérea, né, que é a fiação do VLT, pronta, também temos a urbanização sendo feita e tem aqui o cruzamento com a Avenida Anacosta. Lembrando que aqui, neste cruzamento, vai acontecendo um fato inédito no Brasil, que é o cruzamento de duas redes de Trólebus com VLT. Exatamente, dois veículos de energia elétrica, né, captadas com cabos aéreos, que vão se cruzar. Então aqui, olha, temos a rede aérea do Trólebus e a rede aérea do VLT se cruzando. Ainda não há a conexão. O que acontece? Tem que haver a conexão aí com os dois sistemas, né? Então não temos ainda, não está pronta ainda essa conexão, que está sendo, vai ser preparada, que tem que haver uma conexão elétrica, um isolamento, etc. E em breve a gente vai ver aí, com certeza, assim espero, né, o cruzamento do Trólebus com o VLT. Ver como os sistemas vão se comportar. Aqui já temos os trilhos, né, instalados no cruzamento das duas avenidas, duas importantes avenidas aí de Santos. E esta parte aqui, justamente, havendo essa conexão elétrica do VLT com o Trólebus e depois completar a fiação aérea, o sistema do VLT vai estar aí apto para chegar até a garagem, por exemplo. O sistema atualmente, ele está aí em São Vicente, chegando até o canal 1 em Santos. Em breve vai chegar até o canal 2, definitivamente, na costa, e depois ele vai seguir em frente e ali no ponto final, vamos dizer assim, na outra extremidade daqui, justamente é onde fica a garagem do VLT. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT para você. Na avenida na costa, esquina com a General Francisco Brissério, em Santos, pertinho da antiga estação da Fepasa, da Estrada de Ferro Sorocabana, aqui no bairro, na divisa dos bairros da Encruzilhada e do Gonzaga, em Santos. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.